Me sentindo além, sempre tu zen Gira o capital nessa trepa e lá Tô com a gang, cê repara bem Chamo ela, vem gostar dessa night Se jogar não, waves, surfo nessa vibe Beats so slime Tomando codeine, não vai mais de 100 Minha mente tá um night Sentindo além, sempre tu zen Gira o capital nessa trepa e lá Tô com a gang, cê repara bem Chamo ela, vem gostar dessa night Se jogar não, waves, surfo nessa vibe Beats so slime Tomando codeine, não vai mais de 100 Minha mente tá um night No double cup, jogar purple dream Bola essa vela, carbura, hashish A brisa alto, chapando essa bitch Nas XT, vela, me vai de clique Chora e quebra, tá na base Vem de longe e ri pra mentira mais tarde Se vai sentir, essa é a melhor vibe Tá em outro estado, ela se senta focada Só fode, não cansa, não para por nada Fuma essa erva, ela fica safada Toma balantones pra dar relaxada Ela não liga pra esses caras Do seu bloco é a mais brava Baby, foda-se esses canalha Proporcionava e mais raro Correntes brilhando Flashes me cegando Sabem que tô voando Relaxo não tá parando Eu não ligo pra esses money Continuo só contando Essa baby veio de um jeito que encanta Sei que é uma diabo, mas paga de sangue Rap tá alta, ela no modo insano Perdendo sentido, tá brava sentando Chama ela de baby snake Do meu corte, pediu take Roleta na noite na cidade Tomando codem, escutando fake Sabe muito bem que eu não colo com fake Procura não achar, mas nem com o Waze Fica calma, relaxa, fumar, lemão, risco Ela vem na minha onda Sabe que eu tô Me sentindo além, sempre tô zen Giro capital nessa trap live Tô com a gang, se repara bem Chama ela, vem, gostar dessa noite Se jogar na Waze surfo nessa vibe, baby Tô sou slime Tomando codem, não vai mais de 100 Tô sou slime Tomando codem, não vai mais de 100 Tô sou slime Tomando codem, não vai mais de 100